Música Uma área de baixa pressão atmosférica espalha muitas instabilidades sobre o centro-assouro do país e pelo menos até a próxima quinta-feira deve trazer chuva forte entre a região sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mais uma vez o Paraná deve ser o mais atingido pelos temporais. Estão previstos volumes acima de 100 milímetros no oeste do estado. E essa chuva excessiva impacta as atividades no campo, principalmente colheita das culturas de inverno e a instalação das culturas de verão. Na segunda metade da semana teremos a formação de uma frente fria. Esse sistema deve avançar pela costa do Brasil espalhando chuvas também pelo interior do sudeste e centro-oeste. E à medida que esse sistema avança pela costa do país as instabilidades diminuem sobre a região sul. Por isso teremos uma trégua da chuva sobre o sul do país entre o final de semana e o início da próxima semana. E as chuvas que vão se espalhar aqui pelo interior do sudeste e centro-oeste devem garantir melhores condições de umidade para importantes áreas produtoras de café que do norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e até mesmo do Cerrado. E também deve trazer um alívio para o calorão do interior do centro-oeste e chuvas aqui com volumes moderados que devem contribuir para o aumento da umidade no solo até mesmo no interior de Goiás e Mato Grosso. A partir do final de semana as chuvas avançam cada vez mais para a metade norte do Brasil e devem chegar até o interior do Mato Piba. Não é a chuva que se regulariza. A chuva deve aumentar sobre esta região principalmente no decorrer de novembro. Mas os volumes devem variar de 15 a 30 milímetros aqui do oeste da Bahia passando pelo Tocantins até o oeste do Piauí e Maranhão. Já é uma chuva que inicia a recuperação da umidade no solo para o plantio da safra verão. Mato Grosso